Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia em João, no capítulo 10, no capítulo 20, perdão, no versículo 21. Hoje nós estudaremos um tema muito bom. Um tema que eu não sei se você, Salomão, Marcos Cleber, algumas pessoas, Alessandro, Cleberson, quem mais? Algumas outras pessoas que possam me ajudar, hein, gente? Você entendeu ali? Mício Dei e o surdo. Você sabe o que significa isso, essa palavra aí? Héctor. O que isso significa? Missões. Não, não, quase, mais ou menos o que você. Marcos Cleber, conhece essa palavra? Missões, ir, ir em missões? Mas, ir, o ir? É, pode ser. Salomão, o que você acha? Igual o Marcos Cleber. Você, o que, não, não é isso. Parece, né? Parece evangelizar, mas não é isso. Missões. Está certo. Está certo. O Héctor acha que... Ele tem razão. Ele falou algo. Qual é o sinal para essa palavra? Esse sinal? Estranho, esse sinal feio. Não gostei muito. Latim, qual é o sinal para essa palavra? Vamos pensar. Essa é uma outra língua do passado. Nós não usamos hoje. Não se usa. Só em outros lugares. Na Itália, por exemplo, algumas pessoas ainda usam latim. Algum, só. Mas, é uma língua que acabou. As pessoas não usam mais. Algumas pessoas que estudam direito, estudam essa língua. Algumas pessoas que estudam teologia também. Algumas palavras não sabem ser fluentes na língua, não. Mas, eu tive algumas ideias. E essa, me ensiordei. Ela é como se fosse o trabalho de Deus. A missão de Deus. E, na realidade, há duas traduções diferentes para ela. A primeira é tradução de Deus. Missão de Deus. Ou trabalho de Deus. Ou trabalho que o Senhor designa. O Senhor designa alguma coisa. Fala, vai. É o id. Mas, eu fico pensando. Que legal. É um tema que eu gostaria de estudar. Os ouvintes têm conhecido a respeito disso. E o surdo também precisa conhecer a respeito da mission day. Que é o id de Deus. É o trabalho de Deus. E, no João capítulo 20, nos explica o quê? Puxa, eu fiquei olhando para esse texto e achei muito interessante e legal. Olha o que diz. Sabe, no capítulo 20, aconteceu que Jesus já havia morrido. Já há três dias, ressuscitado. E ele vai, encontra os discípulos lá. Encontra aqueles homens que estão naquela casa. E ele fala. A paz esteja com vocês. A paz esteja com vocês. E ele fala assim. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Então, veja. É muito legal, não é? É bonito isso. Porque, veja só. Você fica olhando aqui no texto e pensa. Antes, o mundo estava ali junto com Jesus. E viu que Jesus é Deus. E João, explica o quê? Que antes que Deus criasse o mundo. Jesus é o verbo, é a palavra. Quem é esse? É a palavra. Ele criou o mundo. Jesus já tinha vivo, já estava vivo, já existia. Junto com a criação do mundo. E aí, eles olham aquela imensidão, né? A sua plenitude. E Jesus se esvazia dela e vem pra cá. Por causa de amar a mim e a você. Mostrar amor a nós. Mostrar, dar a sua graça e salvar você nas nossas vidas. E aí, Jesus então, ele deixa o céu pra ser o quê? Pra vir até aqui. Fazer missões, não é? Não é? A missão combina com Deus, não acha? Veja, em Filipenses também fala isso. Ele também, ali também, explica que Jesus se esvaziou de sua glória e veio a este mundo. E eu fico olhando esses textos e vendo. Puxa, é verdade. Jesus foi um missionário de Deus. Ele fez a missão de Deus. E é o que nós temos que fazer também. Evangelizar. Porque é o que ele fez. Ele mostrou amor, perdão, ensinou. Mostrou, encorajou. ajudou, ajudou, fez tantas coisas por pessoas, pessoas boas e pessoas ruins. O Senhor não descreve boas pessoas. Ele, tudo e simplesmente, mostrou o amor. E hoje é o que nós precisamos fazer. Copiar esse belo amor, esse bonito amor. E é o que nós precisamos hoje fazer. Mas, às vezes, nós queremos servir, nos alegrar, só com pessoas boas, legais. E o que nós precisamos fazer, de fato, é copiar a Jesus e servir a todas as pessoas. E isso sim é fazer missões. Então, no capítulo 20, versículo 21, diz. Então, assim como o Pai me enviou, eu também digo. Ele fala, paz esteja com vocês. Paz. Paz, essa palavra, como é o melhor sinal dessa palavra? Paz. Mas, essa paz, aquela paz, como seria essa paz? O que será que é essa paz? Podemos usar como se fosse uma bandeira branca estendida. Dois países, por exemplo, que estão em guerra, estão em guerra, muitas mortes acontecem. E alguém levanta uma bandeira branca e a guerra acaba, a guerra cessa. Essa é a paz. Mas, também, Jesus, ele usa esta... É isso que combina Jesus usando essa palavra desse jeito? Não. É uma outra paz que ele quer dar. É aquela guerra interior que a pessoa vive. Sabe, você já viveu uma guerra interior? Um conflito dentro de você, um conflito na sua alma? E, às vezes, parece que você pensa, eu quero Jesus, mas o pecado te manipula e te domina. Isso acontece todos os dias. Sim, isso acontece. Aí, a gente pensa, eu quero estudar a Bíblia, quero treinar, quero o tema dentro de mim. E, alguma coisa acontece. E, a gente já se esquece de tudo aquilo. E, a nossa carne nos domina. E, ela parece que tenta nos controlar, mandar a gente. A nossa carne tenta mandar a gente. O pecado tenta nos manipular, nos dominar. E, de repente, eu tenho que olhar para ele, tirar ele de mim. E olhar e falar, Senhor, novamente, preciso da sua paz. Não é uma paz fácil. É uma luta constante. Porque a minha carne, ela é forte. Ela fica tentando me dominar com muita força. E eu preciso pedir ao Senhor que me ajude, através do Seu Santo Espírito. Se nós estivermos com o Senhor o tempo todo, nós precisamos praticar a vida no Espírito. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 25, também nos diz isso. Que nós somos, temos, precisamos ser guiados pelo Espírito. Não é mais a carne que nos guia, mas sim o Espírito que nos guia. E, então, Jesus chega ali e diz, que a paz esteja com vocês. E a guerra que havia dentro dos corações e da alma daquelas pessoas, acaba e eles recebem aquela paz. Porque pessoas estavam ansiosas, porque Jesus havia morrido. Nós todos, às vezes, vivemos isso e precisamos dessa paz do Senhor. Mas, e aí, novamente, o Senhor fala, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Estranho, não é? Assim, interessante. Deus Pai, Deus Pai, Deus Filho, Deus Pai e Deus Filho. E aí, essa responsabilidade vem sobre mim e sobre você, você viu? Isso é pesado. Sim. Você acha que isso é leve? Bem leve. Não. Não é? É pesado. Porque, veja só. Jesus fala, como o Pai me enviou, eu envio vocês. Veja, é algo muito forte, muito pesado. Por quê? Quero perguntar, quem é discípulo de Jesus aqui? Quem é discípulo de Jesus aqui? Aqui. Quem é discípulo de Jesus? Sim. Muito bom. Parabéns. Mas, então, é você que foi enviado. Aquele versículo é para mim e para você. Sim. Igual o Pai enviou Jesus. Sim, Jesus aceitou, não foi? Veio aqui, evangelizou, fez, deu a salvação, mostrou perdão, deu cura, serviu por três anos, ensinou, separou os discípulos e agora vou ao céu. E vocês vão ficar aí com a responsabilidade que estava sobre mim, agora está sobre vocês. Agora, os discípulos não estão aqui e essa responsabilidade está sobre mim e sobre você. Sim, pode passar ali, por favor. Mas, olha que curioso. De novo, o que diz ali? E Jesus lhes disse outra vez. Olha só, pode falar ali de novo. Outra vez. Outra vez. Agora, uma pergunta. Quantas vezes Jesus mandou você ir? Quantas vezes Jesus mandou que você fosse? Você sabe? Eu me arrependi, me converti, me arrependi aos 16 anos. Aos 16 anos. Ainda era bem jovem. De verdade, eu podia aproveitar, não é? Namorar. Podia. Ficar. Podia. Podia. Podia tanta coisa. Aproveitar a embalada. Tanta coisa. É, porque eu era bom dançar, não vou passar no óbito, no óbito, no óbito, era quase profissional. É, se eu ia em festa, às vezes eu ia lá, porque eu ia dançar com a doiduranga, eu ia dançar com a doiduranga. Vem, vai lá comigo, vem. Não, calma aí, gente, não. Espera, pega uma senha. Sim, eu vou distribuir senha. De tão bom. Mas aos 16 anos de idade, eu me converti. Olhei para a minha vida. Descobri o quão imunda ela era. Quanto pecado. Horrível. Horrível. E comecei a me constranger diante de Deus. Pedir perdão. Pedir que ele mudasse esses pecados. Que ele tivesse liberdade. E eu disse ao Senhor. Usa-me. E Deus disse. Ah, é? Ok. Então, tá bom. É para usá-lo? Sabe, eu acho que ele me agarrou o meu colarinho, assim. E aí, sabe? Com essa prisão, eu acho que ele me pegou. E me pôs a pregar. Por um ano, eu estive pregando ali. É, fui no hospital também. Fui, preguei, falar. Sabe, na feira também. Um monte de gente lá. Eu puxava ali alguma coisa. Eu tocava uma musiquinha. Não sabia se era muito bom, não. Só sabia umas duas músicas ali. Tocava aquilo ali que eu sabia. Algumas pessoas vinham. Eu deixava de lado. E aproveitava e falava da salvação. Falava pessoas. Eles iam se arrepender. E alguém pensava. Não, que ele tão jovem já é doido, né? Mas... Aí, depois disso, eu fui ao seminário. Eu entrava no ônibus. Entregava papelzinho evangelístico, coletos. Sempre fazia questão de entregar coletos. Depois, eu fico pensando. Sabe, o Senhor me usou. O Senhor tem liberdade para me usar. Aonde? Nas redes sociais. Em um monte de coisa. O Senhor pode começar a me usar. Mas por quê? Um dia eu entendi que o Senhor me mandou fazer a sua obra. Agora, deixa eu te perguntar. Quantas vezes o Senhor já te mandou? Quantas vezes o Senhor já te mandou? E talvez você ainda está acomodado. Dizendo, desculpa, não tenho condições. Ainda sou, já sou velho. Não, não tenho teologia. Ou então, não posso porque não tenho dinheiro. Não posso porque não sou graduado. Não posso, não posso, não posso. Deus escolheu você. E você sabe, tem um homem. O profeta Jeremias. É, esse sinal, não é? Por causa do choro. Então, o profeta Jeremias. O Senhor chamou muito jovem. E disse, você vai anunciar. O povo que eles precisam se arrepender. E Jeremias disse, como? Sou tão jovem. Não posso ir. E às vezes, nós fazemos igualzinho. Deus nos manda. O Senhor Jesus já nos convocou. E a gente dá desculpas. Não posso, não posso, não posso. Quantas vezes, Jesus já te mandou. Quantas vezes. E você diz assim, desculpa, fica para depois. Mas o Senhor quer usar a sua vida. Na semana passada, o Marcos Weber estava dando aula no Carlinhos. E eu estava, não sabia de nada. E eu vi que a Larissa, alguém colocou ali no Facebook, alguma postagem. E eu fiquei olhando, e aquilo me tocou. E acho que a Mônica colocou ali. E eu fiquei tão emocionada. Me tocou mesmo, profundamente. Mas, sabe por quê? Porque o Senhor pôde usar a vida das pessoas através da tecnologia. E eu e você podemos aproveitar e rapidamente anunciar. Essa é a nossa responsabilidade. Somente minha, você acha? A responsabilidade minha, do Adonir Ardão. Essa é a responsabilidade de cada pessoa, de cada um de nós. Sabe? O homem também, ele faz o quê? Ele compartilha tantas coisas. E eu fico alegre de ver a sua coragem. E vocês? Quantas vezes o Senhor te mandou? Quantas? Nós não podemos nos calar. É, não. Nós não podemos nos acomodar. Pai desculpas e dizer que não tenho tempo. Sou ocupado. Tenho que cuidar da minha família. Ou algo assim. Sabe Jonas? O profeta Jonas? Jonas tem um novo ensinado? Tem esse sinal, Jonas. É, porque a gente usava esse sinal assim. Agora, eu acho que esse sinal aqui combinaria mais com ele. Desculpa, gente. Brincadeira. Calma. Mas é porque o peixe uniu ele, né? Então. É, também assim. Esse sinal é legal. O peixe uniu ele. Depois pôs ele fora. Então, esse sinal também ficaria bom. Mas Jonas, o que aconteceu? Ele fala, eu não vou, não vou, não vou não. Não vou, não vou não. Lá eu não vou. Não, não. Mas aí, ele tem uma ideia. Já sei. Posso me esconder. Vou entrar. Eu vou comprar uma passagem para um outro local. E ele entra num pavio longe, que vai para longe. E a chuva começa a judiar daquele pavio. E as pessoas começam a jogar todas as suas coisas fora do pavio. Fora daquele pavio, para tentar se livrar, para tentar se manter vivo. E aí, isso era o quê? Era, eles resolvem então, Deus fala para eles então, lançarem a sorte. E sabe, eles colocam o nome de várias pessoas no saquinho, no papelzinho, eu acho. E vão ali jogar, para ver quem é o responsável por aquele grande gatinho que está acontecendo. Joraz, esse nome, quem é Joraz? E eu acho que Joraz, muito nervosamente, levanta a sua mão. Alassim, o que você fez? E ele diz, me perdoe, mas o Senhor me mandou ir a algum lugar. E eu estou indo na direção oposta. E ele fala, você não mereceu a Deus. E agora, o que ele faz? E Joraz faz o quê? Joraz diz, ó, de verdade, vocês precisam me jogar ao mar. Vocês precisam me lançar ao mar. E eles falam, não podemos fazer isso. Não, mas é a única alternativa, para que vocês sejam salvos e consigam resolver esse problema. E eles pegam aquele homem e acham que ele faz assim, ó, um, dois, três e jogam Joraz ao mar, sabe? E um grande peixe come ele, mole ele, vai parar no ventre daquele peixe por três dias, ele fica lá. E aonde ele é jogado? Exatamente na cidade que ele queria evitar. Na cidade que era o lugar certo, que Deus queria nele. Então, veja, não adiantou nada você tentar fugir. É o que aconteceu com Jonas. Não adianta fugir. Não adianta dar desculpa. Não adianta fugir da vontade de Deus. E eu acho que Deus diz assim, ah, é? Que bom. Vou te agarrar pela orelha e vou te botar no lugar certo. É isso que Deus faz. E você é obrigado a obedecer. Agora, quantas vezes você já fugiu de Deus? Quantas vezes você já fugiu do que Deus mandou você fazer? Quantas vezes você já deu desculpas para Deus? Quantas vezes você já entrou tantas coisas? Quantas? Quantas? Sabe, isso de fato é perigoso. Nem é esse perigoso, nem assim, é esse perigoso. É, por favor, não fuja de Deus. Não fuja de Deus. Ore ao Senhor e diga, Senhor, qual é a sua vontade? Me mostre sua vontade e me venha com sua graça sobre mim. Aceite a vontade de Deus. Porque, às vezes, a vontade de Deus não é exatamente a nossa vontade. Não é verdade? Às vezes. Não é verdade? Mas a vontade do Senhor é melhor. É melhor que nós adereçamos a Ele. Pode passar, por favor. Ele fala o quê? Veja aquela palavra. Assim como um pai. Assim, assim como. Assim como. Não é assim como. Não, é essa palavra. Não são essas duas palavras. Significa igual, tá? Essas duas palavras significam igual, tá? Igual um pai me enviou. Eu também envio vocês. Sim. Profunda. Quero te dar um apiço. Não é a igreja que está te mandando ir. Não é a PII. Quero te dizer que não é a igreja Batista que manda você ir. Sim, não é a Assembleia que manda você ir. Não é a Presbiteriana. Não é sei lá quantas outras igrejas que você possa imaginar. Não é. É Deus. Deus. Deus mandou. Sabe por quê? Porque Ele já fez isso com Jesus. E Jesus já obedeceu. Já esteve aqui. E já anunciou. Sim. Jesus foi aos céus. E deixou isso como nossa responsabilidade agora. Nós podemos não saber nada com isso. E evangelizar. Ah, não é evidente. Por obedecer ao Senhor. Por mostrar a palavra de Deus. Mas quantas vezes você copiou Jonas? Hã? Quantas vezes? Quantas vezes você copiou Jeremias? Ai, desculpa, desculpa. Não posso, não posso. Depois, depois. Quantas? Nós, de fato, precisamos pensar sobre isso. Há 14 anos atrás, eu vim aqui para Curitiba. Não tinha família aqui. Vim sozinho. Ainda não havia casado? Ainda cheguei aqui solteiro. Fiquei ali morando sozinha um pouquinho. Às vezes chorava. E dava saudade da minha mãe. Meus irmãos. Os amigos. Às vezes ficava meio aborrecido. Mas, quando eu cheguei aqui na igreja, eu sempre me lembrava. Quando eu chegava aqui, eu lembrava que Deus havia me mandado. Sim. E aí, eu conseguia sentir paz. A minha princesa se transformava em alegria. Na alegria da certeza. De estar obedecendo a Deus. Sabe? E trabalhava. Agora, quantas vezes você já fugiu da vontade de Deus? Sabe, Deus gala você e traz você aqui hoje. Porque Deus quer que você também se lembre que você tenha uma responsabilidade com o reino de Deus. Você precisa, de verdade, todo dia, deixar com que o seu eu te venou. E que Deus domine sua filha e guie ela. Todo dia tem que ser assim. Quantas nós tentamos fugir de Deus? Agora, é chegada a hora. Não adianta. Não adianta ficar fugindo. Não adianta ficar fugindo. Deus sabe o que Ele vai fazer? Te agarrar pela orelha. E te botar no lugar certo. Sim. De repente, você vai lá chorando, com dor, reclamando. Mas, quando você olha, você fala. Uau. Que bênção. Obrigada. Perdão por tentar fugir. Perdão. Isso é bom. A sua vontade é agradável. Sim. Por favor, pare de fugir da vontade de Deus. Amém. Amém. Eu gostaria de orar. Sabe, eu quero orar por vocês. Quero orar porque Deus te chamou pastores. Ou Deus te chamou missionários. Ou Deus te chamou para ser um obreiro. Ou Deus te chamou para ser um intérprete. Eu não sei para que Deus te chamou. Eu não sei. mas, talvez, a vida foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando, os problemas foram acontecendo e você desistiu de tantas coisas. Se calou, me esfriou. Mas, é chegado o tempo. em que você pode pedir ao Senhor, que me ajude. Sabe, eu quero continuar nessa frieza, quero que o Senhor me transforme. De repente, o Senhor te chamou para ser um intérprete e você, por algum motivo, desistiu. Talvez, o Senhor tenha te chamado para ser um professor, ou para ser mãe, ou pai, um profissional, não sei o que é, eu não sei. Mas, a verdade é que cada pessoa tem o seu próprio dom dado pelo Senhor, tem a sua profissão, o seu jeito dado por Deus. Sim, sim, e na sua profissão, você pode mostrar Jesus, o Senhor que é usado na sua empresa, na sua escola, na sua igreja, em outro lugar, em outro país, em outra cidade. Então, você vai mostrar Jesus. E é a sua responsabilidade. É a responsabilidade de cada um aqui. Mas, de repente... Você está se desculpando com Deus, por exemplo, estou cansado, estou velho, não tenho dinheiro, sou meio cheio de problemas, é difícil minha vida, não dá, não quero. Você se lembra, em primeiro Pedro, o que que diz? Vocês podem ficar alegres ou tristes. Paulo também fala isso, que é na... Em Romanos também fala, sejam-se alegres ou no sofrimento, por causa de Cristo. Também, a gente vê isso, esse texto, essa mensagem, em tantos versículos bíblicos, que nos diz, quer alegre, quer triste, eu vivo pela causa de Cristo. Não importa se eu estou alegre, eu estou bem, eu estou feliz, mas também, às vezes, nós temos que nos lembrar que a vida também tem sofrimentos, tem problemas, tem dificuldades, e a gente tem que estar junto com o propósito do Senhor, tendo a certeza de que Ele cuida das nossas vidas, amém? Eu gostaria de orar agora, pedindo a Deus, que nos toque, toque nossas vidas, que nosso coração, toque-nos, toque nossas vidas, para que volte aquela chama. E o que se odeie acontece nas nossas vidas, por causa de que Ele usa as nossas vidas. Vamos orar, gente? Você pode ficar em pé? Senhor, muito obrigada. Porque o Senhor mandou Jesus aqui. Jesus aqui nos ensinou. Aqui Jesus se evangelizou, curou. Serviu. E por três anos esteve aqui. Após isso, subiu nos céus e deixou o seu Espírito aqui, para que nós tivéssemos a responsabilidade de fazer a sua obra, de continuar. Mas muitas vezes nós nos acomodamos. Estamos cansados, tristes, magoados, cheios de traumas e ressentimentos. Estamos pedindo um tempo ao Senhor. Senhor, mas Deus, neste momento, eu quero pedir que a sua bênção esteja sob as nossas vidas e que a chama, a sua chama arde em nosso coração. Que a nossa responsabilidade seja assumida de levar-se ao reino. Que nós possamos evangelizar o reino, a família, as pessoas ao nosso redor, em nosso trabalho, em nossa escola, em qualquer lugar. Que nós sejamos o reflexo do Senhor. Usa-nos, usa-nos, usa as nossas vidas aqui, usa as nossas vidas. Nós queremos refletir ao Senhor todos os dias. Que pessoas possam olhar para nós e perceber a diferença, a paz habitando em nós, a alegria verdadeira. E que isso produz a curiosidade e nós possamos testemunhar da nossa vida com o Senhor. E que pessoas desejem também essa vida. Por favor, Deus, dá a cada um de nós o seu Espírito. Que a sua vida flua em nós. Que a sua vontade seja feita em nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.